Fala aí, minha plena segunda-feira, estamos aqui no Café no Ponto, que a gente é rica, né? Olha, olha o tamanho desse sanduíche. É o X-tudo, valor com as coisas que são preços. É 26 dólares por dois. Vem dois X-tudo e um refrigerante de graça. Vamos ver se é bom, né? Pode escolher vários sabores. Vem até arrumadinho. É gostoso, eu já comei hambúrguer daqui, eu gostava. Muito tempo que eu não como. Eu gosto muito bem. Pra que que foi? Mas o olho é grande, viu o negócio, ficou doido. Eu quero X-tudo. Mas depois, na hora... Melhor do que aquilo ali, a gente não ia associar com... É isso aí, beijo. Tchau.